Em One Piece existe uma biodiversidade gigante de seres e criaturas, até mesmo alguns humanos são anormais, e muitos desses seres são extremamente gigantes. É por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar a comparação de tamanho entre os maiores seres de One Piece. Então se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, e geralmente seres grandes é o que mais vemos em One Piece. Mas quais são os maiores de todos? E quanto maior eles são do que o chapéu de palha? Bom, é isso que a gente vai ver. Mas eu já adianto aqui pra você que maior que qualquer um deles é o seu like nesse vídeo. O seu like é gigante, não duvide disso. Então deixe o seu like no vídeo, e vamos agora para os maiores seres de One Piece. Bom, pra gente fazer a comparação de tamanho e você ter uma ideia da imensidão desses seres, eu vou usar como comparação algumas próprias construções do mundo de One Piece. E o primeiro que eu vou estar usando é o Goin' Mary, o primeiro navio do chapéu de palha que tem apenas 11 metros. Ele é bem pequeno, mas serviu para o chapéu de palha no início de sua jornada. Algo que com certeza hoje não daria certo. E você vai entender o porquê. Mas começando aqui, por curiosidade, temos o menor ser de One Piece, a Manchari. A princesa dos Tontata. A tribo Tontata são anões minúsculos. Eles são tão pequenos e rápidos que as pessoas raramente os veem. E mesmo entre os anões, a Manchari é a menor de todas, com apenas 20 centímetros. Ou seja, precisaria de 550 Mancharis uma em cima da outra pra dar o tamanho do Goin' Mary. Já agora, entre o chapéu de palha, o menor membro é o Chopper. É claro, o Chopper pode variar de tamanho, dependendo da forma que ele assume. Mas, em sua forma normal de uma adorável reninha, ele tem apenas 90 centímetros. Quase 5 Manchari. Mas, o que é pequeno de qualquer forma. Já o Luffy, comparado a isso, é um pouco maior. Ele mede 1 metro e 74 centímetros. Isso é basicamente a altura média do homem em todo o mundo. Então, até aqui, nada de anormal. Mas, as coisas começam a mudar quando analisamos Jimbe, o maior membro do chapéu de palha. Jimbe tem impressionantes 3 metros de altura. Ele sozinho teria um quarto da altura do Goin' Mary. E é por isso que eu disse que o navio não serviria mais hoje em dia. E o fato do Jimbe ser tão alto, é porque, em geral, muitos homens peixes normalmente tendem a serem maiores e mais fortes do que os humanos em One Piece. Mas, além disso, o Jimbe também é um tubarão-baleia. Basicamente, cada homem-peixe tem uma segunda espécie de peixe. E os tubarões-baleias são as maiores espécies de peixes do mundo. Pelo menos no nosso mundo. Já que em One Piece, tem seres muito maiores. Portanto, não é surpresa que o Jimbe seja tão grande. Isso comparado ao chapéu de palha, porque agora vamos pular um pouquinho para os Imperadores do Mar. Começando com Barba Negra. Barba Negra tem 3 metros e 44 centímetros de altura, sendo incrivelmente mais alto que o Jimbe. Foi falado que o Tite tem um tipo de corpo especial, o que pode nos dar uma explicação para essa sua altura. Mas, a verdade é que não é tão anormal assim humanos com essa altura em One Piece. Então, ele pode ter sido criado assim apenas para ser mais intimidador. Porém, agora sim, entramos nos seres maiores de toda a história de One Piece. Começando com outro Yonkou. O Kaidou. O Kaidou, em sua forma básica, possui 7 metros e 10 centímetros. Ele é mais da metade do tamanho do Goin' Mary. E considerando que um navio foi criado para carregar várias pessoas, isso é muito grande. Além disso, esta é apenas a sua forma normal. Já que quando ele se transforma em um dragão, ele cresce várias vezes o seu tamanho. Não é à toa que toda a sua luta contra o Luffy teve que ser feita nos telhados de Onigashima. Já que com 7 metros de altura, ainda é incrível que ele tenha espaço para andar lá dentro. Mas, incrivelmente, a Big Mom ainda é maior. Big Mom permanece fiel ao seu nome de grande, com 8,8 metros de altura. Ela tem praticamente a altura do Goin' Mary, estando apenas 2 metros menor. Então, não é de admirar que mesmo seus filhos e seus maridos tenham medo dela. Ela realmente é a maior de todos os Yonkous. Mas agora, Shira Hoshi, a princesa seria da Ilha dos Homens Peixes, também é absurdamente grande. Ela tem 11,87 metros. Sendo ainda maior que o primeiro navio do Chapéu de Palha. Com esse tamanho, é incrível que ela seja tão covarde. E que Vander Decken tenha sido capaz de atormentá-la por tanto tempo. Ela literalmente enxerga todos apenas como mini pessoinhas. E até é meio estranho comparar seu tamanho com o de seus pais. Tá certo que alguns filhos ficam maiores que os seus pais. Mas, isso tudo já é exagero. E de agora em diante, todos os personagens serão realmente gigantes. Então, vamos deixar de lado o Goin' Mary, que já ficou pequeno perto deles, e usar o Toe Sand Sunny, o segundo navio do Chapéu de Palha, que tem 56 metros. Praticamente o tamanho de 5 Goin' Marys. Hajiruddin foi um membro dos Piratas Gigantes. E agora é um dos subordinados de Luffy na Grande Frota. Ele tem 22 metros de altura. Vendo esse tamanho, isso realmente torna muito mais interessante o fato do Luffy ter conseguido derrotar Hajiruddin no Coliseu de Dressrosa. Já que ele é pelo menos 13 vezes maior que o Luffy. Ele tem pouco menos da metade do tamanho do navio em que todos os Chapéus de Palha usam hoje em dia. Navio esse que tem espaço livre até mesmo para uma plantação do Soap e da Nami. Agora então temos o gigante antigo Ours, dando um salto enorme direto para 67 metros de altura. Ours foi ressuscitado como um zumbi pela habilidade de sombra do Geku Moria. E ele é da raça dos gigantes ancestrais. Uma raça que supera até mesmo o tamanho dos gigantes. Então isso explica essa sua altura. Muito maior até mesmo que o Toe Sand Sunny. Mas mesmo esse gigante antigo não pode se comparar ao Wadatsumi. O gigante Bayaku Homem Peixe. O Wadatsumi tem 80 metros de altura. Ele é quase tão grande quanto dois Toe Sand Sunny. Ele foi um dos aliados dos novos Piratas Homens Peixes. E foi um dos oponentes do Chapéu de Palha na Ilha dos Homens Peixes. Algo ainda mais incrível é que ele é um Homem Peixe Bayaku. E como vocês devem saber, Bayakus são conhecidos por Inflar. Então ele ainda pode ficar muito maior do que isso. Sendo de longe o maior Homem Peixe da história. Porém, ele ainda está longe de ser o maior da obra. Agora, San Juan Wolf é um dos 10 Capitães Titânicos do Barba Negra. Ele é da raça dos gigantes. E se não bastasse já nascer gigante, ele ainda comeu uma Kumonomi que o permite crescer ainda mais. Ficando absurdamente maior do que qualquer outro gigante da série. Até mesmo do que dos próprios gigantes ancestrais. San Juan Wolf pode chegar a uma altura de 180 metros. E ainda nem sabemos se isso é o seu limite. Isso é mais do que a altura de 3 Toe Sand Sannis. Ele é tão grande que mesmo sendo um usuário de Yakumanomi, ele pode entrar livremente no oceano. Porque ele é alto o suficiente para que seus pés alcancem o fundo. E sua cabeça ainda fica para fora da água. Ele não precisa nadar. Ele apenas pode caminhar pelo oceano. Agora, ainda maior que San Juan Wolf, temos Nola. A serpente gigante de Skypiea. Nola é uma cobra que vive em Chandora há 400 anos. E durante todo esse tempo, ela cresceu até ter um comprimento de 200 metros. No flashback de Noland, ela ainda era apenas uma cobrinha. Mas agora, ela é um dos seres mais antigos e maiores de toda a história. E agora, os seres estão começando a ficarem grandes demais para usarmos o Toe Sand Sannis como comparação. Então, é por causa disso que a partir de agora, eu vou usar o maior navio da história. O Noah, que foi visto na Ilha dos Homens Peixes e seu objetivo era justamente para levar todos os Homens Peixes para a superfície. Ele tem 2.500 metros, o que é praticamente 45 Toe Sand Sannis. Mas acredite, os seres daqui pra frente serão muito maiores. Enquanto os chapéus de palha desciam o mar em direção à Ilha dos Homens Peixes, eles encontram uma criatura marinha ridiculamente grande. Mas, apesar do tamanho, Luffy a domou facilmente e pôs seu nome de Surumi. Surumi é um kraken com 300 metros de altura. Ele ainda é 8 vezes menor que o Noah, porém ele também é mais de 5 vezes o tamanho do navio do chapéu de palha. Outro ser extremamente gigante que os chapéus de palha encontraram é Labon. Uma baleia gigante que engoliu a tripulação assim que eles entraram na Green Line através da montanha reversa. Vimos no flashback do Brook que ela era apenas um filhotinho pequeno nessa época, mas nesse tempo ela cresceu muito e atualmente está com 400 metros, tendo um cesto do tamanho do Noah, o que ainda é incrível, já que esse navio é literalmente enorme. Agora então temos outro ser aquático, desta vez o enorme peixe dourado que quase engoliu o chapéu de palha inteiros em Little Garden. Esse peixe tem incríveis 715 metros, é quase tão grande quanto duas Labons, além de ser quase um terço do tamanho do Noah. Felizmente o Dor e o Brog tinham uma força gigante para derrotá-lo e salvar o dia. E bom, chegou mais cedo do que eu esperava, mas finalmente chegamos em um ser que é ainda maior que o Noah. Em um ano descobrimos o mais novo poder do Luffy, que é o despertar da sua Akuma no Mi. E uma das suas novas habilidades é justamente ficar gigante, tão grande que ele poderia segurar o Kaido em sua forma dragão e brincar com ele como se fosse uma corda. Além disso, o Luffy cresceu o seu punho quase do mesmo tamanho que o Nigashima. Então, considerando tudo isso, o tamanho mais próximo do Luffy nesta forma é de 3500 metros. Literalmente, maior até mesmo que o navio Noah. Mas outro ser ainda maior são os Reis dos Mares. Eles são monstros gigantescos que vivem no fundo do mar. E seus comprimentos médios são de 5 quilômetros. Duas vezes maior que o navio Noah. E note que esse ainda é um comprimento médio. Então alguns podem ser muito maiores. Não é de admirar que o poder de Poseidon para controlar esses monstros seja considerado uma arma antiga. Mas bom, com esse salto direto de tamanho, não podemos usar nem mesmo mais o maior navio da história como comparação. É por isso que agora chegou a vez da maior muralha do mundo. A Red Line. A Red Line tem um tamanho de 10 quilômetros de altura. 10 mil metros. E o que é impressionante é que ela se estende por todo o planeta. Dando a volta no mundo. Essa até agora é a maior construção da história. Mas agora estamos chegando às maiores coisas oficiais da série. E temos o Nisha. O elefante gigante que carrega Zoe em suas costas. E suas pernas são tão grandes que ele navega pelos oceanos sem problemas. Zunisha tem 35 quilômetros de altura. Ou em outras palavras, ele tem 3 vezes e meia o tamanho da Red Line. Mas agora outro que temos são as sombras dos guerreiros Xandias que foram vistas no céu. Essa aqui é bem mais uma estimativa. Até porque nada oficial foi confirmado. Mas elas tem cerca de 40 quilômetros de altura. E uma coisa interessante é que muitas pessoas confundem essas sombras com os seres que foram vistos no Triângulo Florin. Os monstros do Triângulo Florin. Essas criaturas misteriosas e inexplicáveis são baseadas em yokai japoneses chamados omibozo. Enormes monstros marinhos que dizem afogar marinheiros. E esse aqui também é uma estimativa. Mas essas entidades têm 50 quilômetros de altura. Tornando elas a maior coisa de One Piece até agora. E também um dos maiores mistérios da obra. E bom galera, esses são os maiores seres de One Piece. E eu quero muito saber o que você achou desse vídeo. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like. Porque essa é uma ajuda gigante. E também se inscreva no canal e ative o sininho. Porque assim sempre que tiver um vídeo novo, ele sempre vai chegar aí pra você. E você não perde nenhum. Então muito obrigado por você ter assistido até aqui. E até a próxima.